Fala família, hoje eu vou estar ensinando pra vocês o bug pra o tigrezinho soltar essa carta dele aí mano, que ele tem na mão e ele fica segurando pra caramba Mas antes de eu te ensinar, deixa o like nesse vídeo, porque mano, tá merecido hein galera Também não esquece de comentar alguma coisa sobre o vídeo, que se você comentar você vai estar participando de um sorteio E mano, assiste até o final, comenta qualquer coisa do vídeo, ah esse bug é bom, eu quero ganhar qualquer coisa, fechou mano, então bora lá E galera, quem quiser uma banca legal pra estar jogando, tem a BZBet, vai estar no primeiro link do comentário fixado aí Mano, é a melhor banca que você vai estar achando hoje em dia, e ela dá bônus de depósito tá, se você depositar 100 você ganha 25 Bom, você vai vir no coisa da bet aqui galera, e vai colocar uma bet máxima, que é a bet de 500 reais Você não pode ter uma banca de 500 reais tá, você precisa saber disso, você não pode ter essa banca, porque aqui vai ser só como um fake A gente vai girar uma vez, e aí vai dar salto suficiente, aí você dá ok, aí você gira de novo, dá ok Ó, essa é a terceira, e daí beleza, depois de você fazer isso 3 vezes, você põe a bet que você quer, eu vou colocar uma bet de 4 reais aqui E vou estar girando 10 vezes galera, ó, bora lá Beleza, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aí beleza galera, não foi, você faz de novo, você faz isso até 4 vezes, fechou? Ó, boa Aí agora, vou voltar pra bet lá de 4 reais E dessa vez eu vou colocar a rodada automática, pra eu não precisar estar contando galera, porque daí fica muito ruim E não dá nem pra gente conversar mano, ó Tá indo lá, pegou laranjinha mano, essa laranjinha é a que menos paga bicho É a que menos paga Ó, com essa já são duas vezes galera Com isso já são duas vezes, ó mano, caraca moleque Pagou a botija rapaziada, que isso mano, pagou a botija Beleza, essa é a segunda vez, então a gente, ó, aí a gente aumenta galera Para que entre de novo Ó, 1 2 3 Aí põe a bet lá que você quer né mano, você quer ganhar seu dinheirão Põe a bet, 10 rodadas e gira galera Você vai ter que fazer isso aí no máximo 5 vezes Mas mano, normalmente ele vem na primeira ou na segunda Eu que tô dando bastante azar aqui E tá difícil né galera Ó, vamos continuar lá mano Bora tigrezinho, solta essa cartinha mano Estratégia tá legal galera Mas algumas, algumas vezes Ele demora pra vir Mas mano, nas 5 vezes ele sempre vem Fechou? Ó, coisa boa Aqui já foi a terceira Né mano Ó, 1 2 E 3 galera Agora nós voltamos pra bet lá Eu vou colocar a bet de Mano, eu vou apelar galera Vou colocar a bet de 10 conto mano Vou colocar 10 giros Ó, caraca moleque Se vier de jibuti já Ó, já veio galera Mano, falei pra vocês moleque Ele vem no máximo na quinta mano Mas na primeira ou na segunda sempre vem Fechou? Ó, já pegamos mano Já pegamos moleque Que isso rapaziada Mais 300inho pra conta Mano, que estratégia top rapaziada Estratégia do Fortuna e Tiger Não tem melhor mano Vamos ver